Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deguste Online. Nós estamos aqui, continuamos aqui no Arte. Eu estou com o chefe Anderson, porque aqui a variedade do cardápio é enorme e agora o chefe vai contar para a gente qual é a segunda opção que eles têm para apresentar para o nosso programa. Chefe, conta como é o nome desse prato. Esse daqui é o Arte Bacon, é o hambúrguer mais vendido da casa. Quais são os ingredientes que ele leva? Para ser bem vendido ele é bem gostoso. É muito! Esse pão é um pão de fermentação natural, onde que eu tenho um forno que ele... o processo tênis dele aqui na loja, tá? Ele sai fresquinho do forno para você. Uma carninha algos muito saborosa, um bacon como vocês mesmos podem ver. Pura carne, muito suculento e esse delicioso cheddar. Para ver isso tudo pronto, bora voltar para a cozinha. Vamos lá! Vamos lá! E está aí o tão famoso e o mais esperado, o prato da casa, a especiaria da casa mais vendida. E olha chefe, olhando, meu Deus, eu tô com água na boca, porque esse hambúrguer com essa batata e com esse molhinho, ó, vontade de experimentar. Sensacional! Sensacional! É, sem palavras, é um sabor inconfundível que a gente fala aqui. Para começar essa carne deliciosa que nós preparamos na grelha, te traz aquela sensação do churrasco. Pão italiano, que a gente termina o preparo aqui, sai do forno, como vocês vão ver no processo, né? Muito apetitoso! E esse bacon, gente? Sem comentários, tá? Está brilhando! Está gostoso demais! É para comer e se apaixonar! Exatamente! E ó, vamos reforçar, porque quem não viu o outro vídeo, fala para a gente de novo como que o Arte está trabalhando nesse momento. Então, hoje a gente está pelo nosso WhatsApp e também entregamos pelos aplicativos de delivery. E também estão trabalhando aqui no Shopping, com todas as medidas de segurança necessárias, dentro da cozinha, fora da cozinha, até o modo de preparo, para que você fique seguro e eles também, não é mesmo, chefe? É verdade, é verdade. Muito obrigada pela sua participação e se você quer saborear um hambúrguer desse na sua casa, é só ligar para o número que está aparecendo na sua tela agora. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de experimentar um Arte dentro da sua casa. E eu vejo vocês no próximo programa! E aí